É ele, qualquer tanto negócio, passa um negócio, se não eu não te chamar pra esse negócio, fica calado, fica quieto. É meu Deus, olha aí Jesus. Aí quer tentar ficar, tentando, pedir o trabalho de Deus, o impedir o trabalho de Deus, na minha tabrinha, ninguém pede não, viu? A Bíblia diz que a fé vem pelo ovinho, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ovinho, ouvir a palavra de Deus. Mas, aquele que ouve a palavra de Deus e tem os ouvidos sensíveis, para ouvir a palavra de Deus, sucedendo, não faz abrir. Porque quem anda na verdade, prega a verdade. Quem diga a verdade, anda na verdade. Então, se sua vida está santificada, se sua vida está bem com Deus, para de ficar olhando pra tonelinha, pedrada, levante, calune, inveja. Porque nada disso vai te acrescentar, só vai te diminuir. E se você for dar ovinho a voz, divertando, disciclando, você para. A ordem de Deus para a tua vida é continuar, não olhar pra trás, é prosseguir. Se você olhar, você vai parar. E não é pra você parar, é pra você continuar. Tem pessoas que já estão buscando milagres, já estão perto do milagre pra chorar. E para, trocar de comentáriozinho. Se eu tenho convicção que o Deus está na minha vida, eu vou ficar esperando o que é de quem? Se você tem convicção que o Senhor na tua vida está ouvindo comentários de quem? Eu não sei porque o Senhor na Dona vai falar isso aqui, mas que merece o certo. Morrei. Glória a Jesus. Alguém está necessitado de ouvir isso. Eu não sei qual é a fruta que você tem passado nesse último dia. Eu não sei qual é o levante que o Senhor na Dona vai pra te ouvir, né? Eu também não sei como tá lá pra dar. Eu também não sei como é que você está. Mas o meu Deus me dá-se aqui pra te dizer. A ordem é pra você baixar. A ordem de Deus é pra você pegar essa matrícula e regra-chular e agradecer. E o que o Cristo é pra guerra, que ele é? Baixe.